E aí galera, Arthur aqui da AP Games Brasil de volta na área. Tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui na minha plataforma que é o Playstation 4. Este é o FIFA 23 e estamos aqui com a série consagrada no canal, que é a série de FIFA Tutoriais. Se você está conhecendo o nosso canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Não deixe de fazer a sua inscrição, de já deixar o like, o seu joinha e compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que curtem futebol, FIFA 22, 23, 21, 20, qualquer FIFA e que precisem de dicas ou de tutoriais. Compartilha lá o link desse vídeo no WhatsApp, no Facebook, aonde você quiser com os seus amigos. Dê uma força para a gente. Não terei como agradecer, tá? É de coração que eu peço. Se puderem, compartilhem esse vídeo. Agora chega de papo, bora lá para o vídeo. Estamos em 20 de novembro de 2022, dia aí que começou a Copa do Mundo no Qatar 2022. Saiu aí recentemente a atualização, a quarta atualização do FIFA 23. E eu estou fazendo aqui um vídeo rápido de atualização dos meus controles e dos meus sliders. Eu gostaria que principalmente os controles, quem gosta de um jogo mais cadenciado, de toque de bola, sem o modo pinball do FIFA, né? Passes de primeira em alta velocidade. Que desse uma chance aos meus sliders e aos meus controles. Eu acho que a experiência de vocês iria ser muito mais gratificante. Então vamos lá. Vamos aqui em personalizar. Configurações. Controles. Vou mostrar aqui rapidamente. Nos outros vídeos de sliders e controles, eu já expliquei para que serve cada coisa, né? Eu estou jogando atualmente, depois dessa quarta atualização do FIFA 23. Controle competitivo, não. Tudo não aqui. Só cabeceios assistidos, sim. Cercar eu deixo assistido. Defesa tática. Assistência em bolas enfiadas, semi. Treinador ocultado. Finalização calibrada, não. Indicador de troca de jogador, não. Assistência no bloqueio de passe, não. Troca automática, só bolas aéreas e rebote. Assistência de movimentação, troca automática, baixa. Assistência para afastar a bola clássica, travar atleta, não. Trocar ícone, não. Trocar no controle direito, adaptável. Referência de troca do controle direito relativo ao jogador. Assistência no passe, rasteiro, semi. Ajuda nas finalizações, assistido. Assistência no cruzamento, assistido. Assistência no passe por cima, semi. Bola enfiada por cobertura, semi. Assistência para defesas, manual. Pique analógico, sim. E travar receptor do passe, tarde. Essas são as minhas personalificações dos controles. Deem uma chance aí. Utilizem. Agora vamos falar aqui do jogo. Eu estou jogando 5 minutos, sempre no lendário. Modo competitivo e dificuldade baseada no jogador, sempre não. Qualidades eu deixo sempre no clássico e velocidade do jogo, sempre no lento. A minha câmera é co-op, é a que eu mais gosto. Eu jogo no PS4, vocês já sabem, né? É, vamos aqui, regras. Toque de mão, sempre sim, exceto pênaltis e rigor da arbitragem, eu sempre jogo no rígido. Agora vamos para os sliders. Ó, velocidade nos piques e aceleração. Como eu jogo no lento, deixo 50. Erro nas finalizações, 65. Erro no espaço, 50. Algumas coisas, 50. Gravidade das lesões, 35. Habilidade do goleiro, 70. Os goleiros, para mim, ainda não estão ideais, como eu gostaria, no FIFA 23. Marcação 75, para que o jogo fique bem mais pegado no meio campo. E a movimentação um pouco mais restrita, então, a tendência é que você não consiga, né? Não tenha um jogo com muitos gols. Linha de defesa alta. Times mais compactados, né? Aqui é para compactar o time verticalmente, horizontalmente. Apoio dos laterais, eu deixo 35. Erro no domínio de bola, 55. Isso aqui é do usuário. Da CPU, muda pouca coisa. Ó, CPU. Erro no espaço, eu botei 60. Para mim, está 50, porque eu estou jogando com o espaço semi. Entendeu? Então, a CPU tem que ter um pouquinho mais de erro. E eu acho que é só essa alteração. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. É, o resto é tudo igual. A única alteração é essa. Só os passes. CPU, 60. E usuário, 50. Testem aí e me digam o que vocês acham dessas configurações de controle e dos meus sliders. O vídeo era simples e objetivo. Um grande abraço. Fico por aqui. Valeu! Fico por aqui. Over. ى